Lin-Chi pergunta o que está acontecendo. Betty diz que veio do quarto do jovem mestre. Ele deve estar muito doente. Lin-Chi fica preocupada. Se perguntando se quer dizer que esses sons vêm do Arsene. Isso é estranho. Ele parecia bem quando se encontraram no jardim mais cedo. E acha que talvez ela deva ver como ele está. Lin-Chi pergunta a Betty se tudo bem ela ver Arsene. Mas Betty diz que parece que o jovem mestre não está se sentindo bem hoje. Porém, Lin-Chi agarra o vestido da Betty e faz uma expressão doce. Dizendo que é exatamente por isso que ela quer ir. Ele é seu amigo e está doente. Betty arregalou os olhos como se estivesse surpresa com o que ela disse. Ela se comoveu com as palavras da menina. Lin-Chi, desviando o olhar, pensa que também tem outros planos. Enquanto Arsene chorar de dor, ela aparece e o cura. Será uma ótima maneira de provar como ela é útil. E quando Arsene estiver saudável novamente, todos da mansão ficarão aliviados. A Betty então permitiu que ela fosse até o quarto de Arsene. Enquanto isso, um barulho alto continuava vindo da porta. Arsene continuava a gritar que não queria comer. Ethan diz que sua condição já é tão ruim. Mas ele grita novamente que não quer comer. A porta do quarto dele se abria com cuidado. E naquele momento, o Arsene, que está com o rosto todo vermelho, se vira em direção à porta e pergunta quem é. Lin-Chi acenou levemente com a mão dizendo olá. Ela diz que eles se conheceram antes e pergunta se ele se lembra dela. Todos dentro do quarto olham para ela com os olhos arregalados. Uma empregada de cabelo preto diz que ouviu dizer que o mestre estava trazendo uma jovem do novo clã. E pergunta se essa é ela. E lhe respondem que sim. Lin-Chi pensa que então, rumores sobre ela se espalharam pela mansão. Ela se pergunta se Arsene também sabe sobre ela. Ela se aproxima da cama dele. Arsene pareceu assimilar por um momento. E logo puxou o cobertor até a ponta da cabeça e se escondeu. Lin-Chi pensa que parece que ele ainda não está acostumado com ela. Mas, ele se escondeu porque ficou envergonhado por ter sido pego fazendo birra. Lin-Chi se apresenta dizendo seu nome. E diz que faz parte do clã dos pássaros. Ela fala para Arsene que veio para curá-lo. Mas Arsene fica cauteloso e sai debaixo do cobertor gritando. Ele pergunta por que o clã dos pássaros e por que alguém assim estaria ali. E se ela é algum tipo de espião. Betty diz que ela está lá para ser amiga dele. E pede, por favor, para ele não ficar bravo. Mas o garoto, ainda enraivado, pergunta quem disse que ele queria ser amigo ou algo assim. E aí grita para que todos saiam, voltando para dentro da coberta. Enquanto isso, Lin-Chi acha algo interessante. Arsene não tem o cheiro distintivo de um lobo. Não tê-lo pode significar duas coisas. Primeiro, ele poderia ser um híbrido como Betty. Uma mutação. E segundo, pode significar que ele está gravemente doente. Há também a possibilidade de ele estar escondendo deliberadamente seu cheiro e presença como o Mestre Kendrick. Mas ela acha que parece que suas habilidades ainda não se manifestaram. Lin-Chi puxou o cobertor de Arsene com força. Arsene pareceu envergonhado, então gritou com o rosto vermelho, perguntando o que ela está fazendo. Ela percebe que o rosto dele está bastante vermelho, e ele parece não ter força em seu corpo. Mesmo que ela também esteja bastante fraca, ele parece ainda pior. Lin-Chi pergunta para Arsene se ele não gosta de tomar remédio. O pequeno corpo de Arsene estremeceu como se ela tivesse acertado em cheio. Arsene pareceu refletir por um momento, então a sentiu com cautela. Ela percebe o cabelo suado dele grudando na testa. Ela olhou para a tigela de remédio que estava na mão da empregada. Bastava olhar para aquele remédio verde escuro, com a textura pegajosa e mole. Para saber o quanto era amargo, ninguém poderia comer isso. Ela também não teria estômago para isso. Olhando sorrindo para Arsene, Lin-Chi diz que se ele apenas lhe ouvir, não precisará tomar nenhum remédio. Ele diz que ela está mentindo. Ela diz que está falando a verdade, e que ela nunca mente. Ela pergunta se ele lembra quando ela curou sua mão depois que ele se machucou no jardim mais cedo. Se ela não tivesse curado, eles teriam espalhado uma tonelada de remédio para a ardor, um pouco hesitante. Ele responde que se lembra. Então, ela pede que ele confie nela desta vez também. Ela vai fazer ele melhorar. Arsene pergunta se realmente, mas ainda olhava para ela com olhos desconfiados, como se não acreditasse, mas ele deixou ela segurar a mão dele porque não queria tomar o remédio. Todo mundo nasce com habilidades. Eles apenas despertam em momentos diferentes. Isso se aplica a todas as raças abençoadas por deuses com poderes, e todos expressam suas habilidades de maneira diferente. Seu meio-irmão, Galé, materializa sua habilidade como alimento, enquanto seu pai revela sua habilidade de cura de uma só vez. Ela é diferente desses métodos brutos. Ela insere sua habilidade no corpo da outra pessoa para examiná-la e curá-la. É mais eficiente que os métodos da sua família. Então, na sua vida passada, ela poderia curar até quatro pessoas por dia. Depois de se certificar de que o vento quente percorreu todo o seu corpo, ela se concentrou na parte onde as mãos se encontravam. Então ela sentiu que seus poderes estavam lentamente se movendo para as mãos de Arsene. Ele começou a sentir sua febre baixando. Enquanto isso, as empregadas, que observavam tudo em silêncio, estavam impressionadas, exclamando baixinho que era lindo. O poder fluiu através das mãos da Linxi e se espalhou para cada canto do corpo de Arsene. Uma luz verde parecida com uma floresta verde espalhou-se rapidamente no quarto. Alguns minutos se passaram e Linxi começou a achar difícil. É estranho. Porque ela nunca teve dificuldade em tratar uma doença comum, se ela não puxar sua mão agora. Sente que isso consumirá não apenas sua habilidade, mas também sua força vital. Mas ela se forçou a usar suas habilidades, pensando que tem que curá-lo. Afinal, ela veio para essa mansão para curar Arsene. Como se representasse o fluxo instável de poderes mágicos, o vento que circulava em torno do corpo de Arsene e do seu rapidamente se torou violento. Arsene arregalou os olhos preocupado, pedindo para Linxi não se esforçar demais, dizendo que suas habilidades estão fluindo para ele como o louco agora mesmo. Mas ela diz que não, ela tem que curá-lo. As empregadas também sentiram que algo estava errado, então correram para separar Arsene e ela. Mas já era tarde demais quando as empregadas se aproximaram. O vento que havia tomado conta de toda a sala logo desapareceu. Apenas a fumaça verde se encheu. E logo houve uma explosão, então, ela se transformou em um passarinho novamente. Arsene arregalou os olhos em perplexidade, então perguntou por que ela se transformou novamente em um pássaro, frustrada. Ela se perguntou como ela saberia disso. Ela pensa que isso não pode estar acontecendo, se perguntando como ela voltou a ser um pássaro. E por que ela se tornou uma pessoa fera de novo? Ela se abaixou na cama devastada, até que ouviu a voz do Arsene perguntando se ela está chorando. Ele a pegou a colocando na palma da mão, enquanto uma das empregadas pedia para chamar o doutor, enquanto ela está na palma das mãos do Arsene. Ele fica admirado com o quanto ela é pequena, e pergunta se todos os membros dos pássaros são tão pequenos. A Betty chama a atenção dele, dizendo que isso é muito rude de se dizer, mas ele diz que ela é realmente minúscula, como um feijão de rato. E ela pensa que ele a chamou de pequena duas vezes, então olha para ele com raiva pensando que esse lobo é tão rude. De repente, ele parece admirado olhando para as penas dela. O rosto dele se ilumina e ele fica corado. E então ele começa a passar o dedo sobre as penas dela, a deixando nervosa. Ele diz que o pelo dela é tão fofinho. Mas ela pede para ele não a tocar, pois está bagunçando suas penas. Porém, ele pede para ela ficar parada ou irá cair, enquanto continua a tocar em suas penas. A empregada avisa para o jovem mestre que o doutor Ernie chegou. O doutor entra enquanto a Betty diz que ele é o médico pessoal da família dos lobos, e que ele também verificará o estado da jovem senhorita, com as penas toda bagunçada. Lynch olha para o homem que acabou de entrar pensando que então aquele é o médico da família. Mas, ela se pergunta se ele não é do clã dos servos. Ao contrário de outros clãs, o clã dos servos tem um aroma floral único. Eles não foram abençoados pelos deuses, o que significa que eles não poderiam manifestar o nome, mas mesmo sem habilidades especiais, suas habilidades médicas eram maiores que as de Raniero. Apesar da proficiência de Raniero em tratamentos usando habilidades naturais, o clã dos servos é especialista em fitoterapia e em diversas técnicas. Estando em harmonia com a natureza, eles conheciam perfeitamente as plantas, e trocaram remédios, feitos com seus conhecimentos, com outros clãs. Ela ouviu dizer que leva mais de meio ano em uma lista de espera só para comprar um dos remédios do clã dos servos, por enormes quantias de dinheiro. Várias tribos desejaram empregar-los como seus médicos pessoais, mas ela sabe que eles nunca aceitaram tais ofertas. E agora ela tem a sorte de ver o clã dos servos de perto, e não acredita que foi designada para essa pessoa, nada menos que o médico da família dos lobos. Enquanto o médico já está sentado, ela se pergunta como diabos eles conseguiram contratá-lo. O doutor Ernie diz para o mestre Arsene que ouviu dizer que ele estava com febre alta hoje, e que então vai dar uma olhada em sua condição. Se houver outro motivo para procurar o clã dos servos além de suas infusões de ervas e habilidades médicas, provavelmente é por causa de seus poderes únicos, os olhos do clã dos servos, que são capazes de detectar o fluxo do poder mágico. Eles usam esses olhos para determinar a condição dos outros. Depois que o doutor afasta a mão do Arsene, diz que isso é estranho. Ethan pergunta se há algum problema, Ernie diz que não é isso, deixando as empregadas preocupadas. Mas, o que ele diz a seguir as deixam extremamente feliz. Ele diz que a condição do Arsene melhorou significativamente, seus sintomas diminuíram, e o fluxo do seu poder sobrenatural também é estável. A ninchi fica feliz, ela se sente muito aliviada ao ouvir o que o doutor Ernie disse. Ela começa a bater as asas alegremente, pensando que parece que seu poder funciona bem no Arsene também, o Ethan também feliz. Diz que provavelmente, graças ao talento sobrenatural da jovem senhorita, ele suspende a mão, enquanto ela voava para ele. Quando ela pousa na mão dele, ele a olha com olhos amigáveis e diz que ela é a pequena menina pássaro de Raniero. E que ele ouviu dizer que ela usou seu poder para tratar o jovem mestre. Uma das empregadas diz que é isso mesmo. Ela também viu. O quarto se encheu de uma brisa verde enquanto a jovem liberava seu poder. E depois disso, a condição do jovem mestre melhorou imediatamente. Ela viu com seus próprios olhos. Linchi fica com o rosto todo vermelho de vergonha. Querendo que parassem de lhe elogiar, o doutor Ernie olhou para ela incrédulo. Pergunta como uma garotinha como ela fez isso. Ela parece não ter mais de 10 anos, mas desenvolveu poderes incríveis. E pergunta como conseguiram trazer alguém assim de Raniero. E Linchi pensa em resposta que veio com seus próprios pés. Apegando da mão do Ethan, Ernie diz que vai examiná-la por um momento. Ele olhou cada centímetro do seu corpo. E verificou cuidadosamente a condição do seu rabo, penas e bico, fazendo um exame completo. No fim, ela parecia bastante exausta. E ele agradeceu pela sua cooperação. Ernie diz que, de fato, parece que a habilidade da jovem senhorita foi a razão da melhora da condição do jovem mestre, e que se tanto progresso foi feito com apenas um tratamento, poderiam até esperar uma recuperação total. Todos ficaram muito felizes. Especialmente a Linchi, que fica pensando na recuperação completa do Arsene. Ela não sabia que seu poder era tão forte. Então ouvir essas palavras do clã dos servos a deixou muito feliz. Ela realmente pode curar Arsene. Mas, Ernie tinha algo a mais para dizer. Bastante sério, ele diz que se continuar com este tipo de tratamento, seria arriscado. Até algum tempo atrás, todas as pessoas que estavam felizes, ficaram apreensivos. O Ernie olhou para Linchi, enquanto ela se perguntava por quê, e se poderiam seus poderes ter envenenado Arsene. Mas o doutor Ernie disse claramente que seria eficaz. Ela se pergunta se falhou, apesar de usar todo o poder que tinha para curá-lo. Depois de um tempo em silêncio, o doutor suspirou e disse que ela acabou de começar a se transformar em uma fera e ainda é bem jovem, e que não importa quão forte seja sua habilidade, se ela abusar dele de forma imprudente, poderá causar danos ao seu corpo. Suas penas de voo ainda não cresceram totalmente, e seu corpo ainda é muito pequeno. Ele pergunta se não foi difícil para ela voar corretamente. Ela pensa que é isso mesmo. Toda vez que ela tentava voar, o vento fazia seu corpo balançar, ela colocou os pezinhos em seus dedos, enquanto ele diz que além disso, o fluxo do seu poder é instável, e que sua condição é pior que a do jovem mestre. Ela não deve se esforçar mais para usar suas habilidades. Ele continua, dizendo que se assumirem que a quantidade de energia que ela usou anteriormente foi de 100%, de agora em diante, seria melhor usar apenas cerca de 20%. Não podem deixar seu corpo sofrer com o esforço, mas ela se pergunta confusa se apenas 20% é o suficiente. Olhando amigavelmente para ela, o doutor Ernie pensa que ela deve ter se esforçado muito para curar o jovem mestre, e que ela é uma pessoa de bom coração, uma garotinha tão doce, mas enquanto isso, ela ainda permanecia confusa, se perguntando o que exatamente é 20%, até que ela fica nervosa sentindo que está sendo encarada. O Ernie diz que o fato dela ser capaz de usar seus poderes tão jovem é realmente notável. Se forem devagar e tratarem ele aos poucos, o jovem mestre vai melhorar muito. O mais importante é que a senhorita Lin-Chi descanse bem e coma adequadamente. Ele pede, por favor, para ela descansar o máximo possível. Lin-Chi fica chocada, se perguntando se é possível que alguém tenha um coração tão bom. Então, emocionada, ela pensa que era isso que ela queria, ele é diferente dos lobos que ela viu até agora, então acha que os outros clãs não são tão severos quanto o clã dos lobos, ele é tão gentil. Se virando para o Arsene com um tom firme, o doutor Ernie fala que ouviu dizer que o motivo pelo qual ele teve febre alta hoje foi porque ele saiu para dar um passeio no jardim. Nervoso, Arsene pergunta quem disse isso. Com um sorriso, mas ainda com um tom firme, ele diz para a senhorita Lin-Chi evitar usar seus poderes até que seu corpo se recupere totalmente, e que vai prescrever um remédio para eles dois hoje, então é para ambos tomar e descansar bastante. Arsene pergunta o quê? E diz que não precisa de mais remédios, mas o Ernie o interrompe e manda ele descansar, e ele responde que ok. E nesse momento, ainda nas palmas das mãos do doutor Ernie, a Lin-Chi pensa que ele é uma pessoa assustadora. Enquanto isso, a mansão de Raniero foi virada de cabeça para baixo. A senhora Kellen estava de frente ao Arthur Raniero. O Arthur bate as mãos na mesa com raiva, perguntando se ainda não encontrou a Lin-Chi. Ele diz que ela mobilizou todos os cavaleiros e ainda não conseguiu encontrar um único pássaro, perguntando se isso faz algum sentido. Kellen diz que os cavaleiros estão procurando dia e noite, mas ela é tão pequena em sua forma animal que é difícil identificá-la. Ela diz que vai ordenar que o grupo de busca procure novamente, enquanto ele suspira frustrado. Ele lembra que já se passaram dois dias desde que Lin-Chi desapareceu. No dia em que ela desapareceu, sua empregada pessoal foi até ele, pálida de medo. A Adele correu direto para falar com Arthur, pálida e cansada, dizendo para ele que tinha um problema. Ela contou que a Lin-Chi conseguiu se transformar e voou pela janela, e que ela lhe olhou nos olhos enquanto voava. Então ela percebeu que definitivamente era a senhorita Lin-Chi. Ela imediatamente disse aos outros para procurarem por ela, mas ela é tão pequena que não conseguiram descobrir para onde ela voou. O Arthur parecia não se importar que ela voasse para longe. Dizendo que então ela conseguiu se transformar, a Adele que estava chorando preocupada, ficou confusa com a reação dele, até que ela regalou os olhos ao olhar para o rosto dele, se perguntando por que ele estava rindo. A verdade é que ele estava sorrindo admirando o talento da filha. Passando pela Adele, ele mandou ela reunir todos os cavaleiros, dizendo que precisavam encontrar Lin-Chi. Quando ele ouviu pela primeira vez que ela desapareceu, ficou simplesmente impressionado com o talento dela. A maioria das crianças só conseguem se transformar após a primeira muda, mas Lin-Chi teve sucesso, mesmo, embora ainda faltassem três anos para a sua primeira muda. Isso significa que seu potencial é ilimitado. Ele acha que teria sido melhor se Lin-Chi tivesse nascido um menino. Na família Raniero, apenas os homens podem se tornar herdeiros, mas isso não importa. Se ela se tornar uma águia depois de completar dez anos, ela poderá dar suporte ao seu irmão, que se tornará o chefe da família e liderará o clã Raniero. A primeira transformação das crianças Raniero é em uma forma pequena e de cor leitosa. Mas após a muda, eles crescem e se transformam em águias. Ocasionalmente, há candidatos caídos que não se tornam águias, mas considerando as fortes habilidades de Lin-Chi, isso não acontecerá com ela. Assim que Arthur recebeu o relatório, ele ficou orgulhoso e ordenou que os cavaleiros do clã dos pássaros procurassem imediatamente na floresta próxima. Ele não pensou que ela pudesse ter voado longe em seu corpo recém-transformado. Na pior das hipóteses, ela teria caído na entrada da floresta e estaria chorando, mas todos os cavaleiros que foram encontrar Lin-Chi na floresta próxima retornaram de mãos vazias. Só então Arthur Raniero sentiu que algo estava errado. Kellen soando frio pede desculpas, enquanto um cavaleiro diz que expandiram a busca para a aldeia, mas ainda não a encontraram. Arthur fica em pânico, se perguntando por quê e se ela poderia ter sido sequestrada na floresta, mas, ele logo acha que não foi isso. Ninguém se atreveria a sequestrar alguém do clã Raniero, pelo menos não em seu território, afinal, ela carrega o símbolo da família, aquelas penas de cor leitosa. Raniero é o único clã dos pássaros que podem usar essa habilidade, eles são objeto de inveja e uma fonte de medo. Então, mesmo ela sendo pequena, ninguém se atreveria a tocar num pássaro com penas de cor leitosa. Então ele se pergunta, para onde diabos Lin-Chi desapareceu? No momento em que Arthur estava confuso com o desaparecimento de sua filha, chegou uma carta de seu subordinado, ele foi avisado que aquela era uma carta daquela criança, a carta que ele recebeu, estava bem selada em cera vermelha. Arthur recebeu a carta, essa carta selada em um envelope familiar com cera vermelha, é definitivamente daquela criança. Alguns anos atrás, ele plantou um espião para extrair informações do clã dos lobos. Além das notícias recentes de que o herdeiro do clã dos lobos adoeceu, eles não enviaram nenhuma informação útil. Abrindo a carta, Arthur diz que isso é um incômodo, ele já está bastante ocupado. Ao lê-la, Arthur arregalou os olhos incrédulo, ele pergunta o que é isso, enquanto seu subordinado que estava por perto pergunta se há algo de errado. A carta dizia, essa é uma mensagem da mansão Eckhart para o Lorde Arthur, Kendrick Eckhart voltou para a mansão Eckhart com a Lady Lin-Chi, parece que Lady Lin-Chi não consegue controlar adequadamente a sua transformação de besta devido aos seus poderes instáveis. Eu peço desculpas por fazer essa pergunta, mas, você mandou Lady Lin-Chi aqui? No final da carta, é dito que é diferente do que ouviu no relatório anterior e do seu irmão mais novo. O rosto de Arthur se contorceu de raiva depois que terminou de ler a carta, ele pergunta por que Lin-Chi está na mansão do clã dos lobos. Confuso, seu subordinado pergunta como isso é possível, não há como ela ter viajado tão longe sozinha, a menos que alguém a tenha levado. O Arthur pensa naquele dia, no dia em que a mensagem foi enviada, dois dias atrás, Kendrick também os visitou há dois dias, o momento em que Lin-Chi desapareceu, e o momento em que Kendrick deixou a mansão em uma carruagem, coincidiram perfeitamente. Arthur, que havia tomado sua decisão, rasgou a carta e mandou seu subordinado entrar em contato com o templo imediatamente, e diz que precisam trazer Lin-Chi de volta. Por outro lado, a Lin-Chi se pergunta por que suas orelhas coçam tanto, é como se alguém estivesse falando dela, depois de se coçar satisfatoriamente, ela acha que agora, em vez de se preocupar com qualquer coisa, ela deveria simplesmente dormir. Ela se deitou em uma pequena cama que se ajustava ao tamanho do seu corpo, a cama era uma cama de bonecas feita por um artesão de brinquedos famosos, a pedido da Betty, felizmente, ela se encaixou perfeitamente no tamanho do seu corpo, sobre a cama, havia também pequenos cobertores e travesseiros. Lin-Chi colocou o travesseiro e puxou o cobertor se cobrindo, então, de repente, ela ficou sonolenta, se perguntando sobre como Adele está, nas noites em que o sono não chega, ela não consegue evitar de se perder em pensamentos, entre as coisas que deixou na mansão, só havia uma coisa que pesava em sua mente, era Adele, ela fica emotiva se lembrando das histórias que Adele contava para ela antes de dormir. Ela deveria ter dito a Adele para fugir também, mas se tivesse contado a ela antes, ela definitivamente teria tentado lhe impedir, nesse caso, ela não teria escolha se não ficar na mansão. Na sua vida anterior, ela foi abandonada pela sua família após sua primeira muda, e Adele também foi morta pelo seu pai, ela então acha que realmente não deveria se arrepender, não importa o que ela pense sobre isso, essa foi a melhor escolha para elas duas. Na sua vida anterior, ela começou a perder pelos aos nove anos, até lá, terá que provar seu valor curando Arsene o máximo que puder, para fazer isso, ela precisa se concentrar na recuperação agora. Quando ela estava prestes a puxar o cobertor, sentiu que havia algo na sua barriga, ela podia ver uma pena vermelha saindo da lateral do seu estômago, ela começou a suar frio de pânico, se perguntando se estava vendo coisas, isso não pode ser, a eliminação geralmente começa por volta dos dez anos de idade, isso se aplica a qualquer raça. Ela também terminou sua primeira muda aos dez anos na sua vida anterior, mas, ela se pergunta se seu pelo vermelho cresceu tão rápido, ficando apavorada. Não importa o quão rápido ela usou seus poderes, o momento da eliminação não deve mudar, ela começou a inspecionar cuidadosamente a pena na lateral do seu estômago, começando a tremer e a gritar internamente percebendo que ela definitivamente não viu errado. Ela olhou para sua pena com espanto, era vermelho, não importava quantas vezes ela olhasse. Ela se joga na cama aos prantos, ela mal esteve com o clã dos lobos, e as penas amaldiçoadas já estão crescendo, se ela for pega, pode ser abandonada, Kendrick jurou lhe proteger, e o clã dos lobos Eckhart gostam dela, mas ela não pode deixá-los descobrir sobre a maldição ainda. Ela mordeu cuidadosamente a pena da sua barriga com o bico, com os dois olhos fechados, ela puxou a pena com toda a força, com isso, a pena vermelha foi arrancada, logo o local onde a pena foi puxada latejou-a fazendo sentir muita dor, e suas lágrimas brotaram, mas ela achava que devia esconder logo, com cuidado para que ninguém pudesse vê-lo. Ela rapidamente voou até a janela, e então jogou sua pena abaixo, ela acha que provavelmente é apenas um erro do pelo, não há como a eliminação já ter começado. Voando de volta para a cama e se deitando, ela pensa que então, isso deve ser apenas um sonho, é apenas um pesadelo, ela tentou dormir de olhos fechados, afastando os piores pensamentos possíveis. No dia seguinte, quando as empregadas chegaram ao quarto, imediatamente se preocuparam, com a Betty perguntando para a senhorita Linch o que havia de errado, Linch estava sem energia e preocupada sentada na janela, Betty percebe que o rabo dela está caído. A outra empregada diz que ela parece desanimada e sem energia, e pergunta se é porque não comeu nenhum lanche. Linch pensa que sim, ela está se sentindo um pouco para baixo, ela ainda está preocupada em não poder retornar à sua forma humana, desde que arrancou aquela pena vermelha do seu corpo ontem à noite, tem se sentido ansiosa, quanto mais cedo começar a época de muda, mais rápido será o crescimento. Pode ser bom que ela se torne mais hábil em lidar com suas habilidades à medida que seu corpo amadurece, mas nesse ritmo, ela pode mudar antes mesmo dos 10 anos, claro, o senhor Kendrick prometeu não lhe abandonar, mas, os adultos sempre mentem, ela sabe, ela não deve confiar neles, ela terá que ser ainda mais cuidadosa do que antes. Neste momento, o Arsenie apareceu falando com ela, ele pergunta o que ela está fazendo ali, e diz para ela não ficar ali sentada, a chamando de idiota e dizendo que está sujo. Lin Xi se levantou rapidamente com raiva, ela levantou o pé para verificar a situação, mas percebeu que não estava sujo, ele então diz que na verdade está limpo, e se virando diz que de qualquer forma, é para ela descer rapidamente, pois ele está com fome. Enquanto ela é enraivada, pensa que é inacreditável, mas fica contente porque é hora da refeição. Os dois foram para a mesa juntos, suas frutas e vegetais favoritos estavam todos no prato, mas Arsenie franziu o rosto assim que viu a senhora no prato, ele diz para a empregada que já avisou que não quer cenouras, ele odeia qualquer coisa que contenha cenouras. A empregada diz que da próxima vez vai te dar peras, então é para ele apenas experimentar hoje, mas ele continua achando ruim e não come. Enquanto isso, a Lin Xi continuava comendo sua cenoura enquanto observava, se perguntando por que ele não come as cenouras, ela se levanta o encarando friamente, pensando que ele não deveria ser exigente, ele pergunta se ela quer que ele coma isso, e ela faz um barulho confirmando, mas ele diz que sem chance, enquanto ela o chama mentalmente de comedor exigente. Pelo que ela tem observado sobre o Arsenie ultimamente, ele não apenas recusa cenouras, mas também evita todos os vegetais, e só come carne, eles provavelmente estão deixando ele comer apenas o que ele gosta, para evitar causar-lhe estresse. Mas ser exigente com a comida é o pior hábito alimentar, ele já está fraco, e ser exigente não pode ser bom para sua saúde. A empregada pergunta se ele realmente não vai comer quando a jovem senhorita está pedindo tão gentilmente, ele responde que não, e que já disse que não vai comer, Lin Xi acha que ele está ficando mal-humorado porque eles estão sendo muito tolerantes, o achando um pirralho tão teimoso, mas ela acha que a perda será dele se ele não comer, e então volta a comer a sua cenoura. As empregadas começaram a elogiá-la, dizendo que ela come tão bem seus vegetais, e que nunca viram alguém comer tanta variedade de vegetais. Lin Xi pensa que isso é porque ela levaria uma bronca se fosse exigente, não é grande coisa, de repente, ela percebe que o Arsene olhava para ela, ficando confusa com a expressão dele, ele parece com ciúmes porque ela foi elogiada, ela então se pergunta se deve o provocar um pouco mais, e se será que ele pode comer essas coisas. Lin Xi começou a mastigar a cenoura como se quisesse se exibir, então Arsene respirou fundo como se tivesse tomado uma grande decisão, ele pegou uma cenoura, a colocou na boca e mastigou rapidamente, as empregadas imediatamente ficaram surpresas, enquanto ele continuava mastigando com sofrimento. As empregadas gritaram ao mesmo tempo que o jovem mestre comeu cenouras, elas pareciam emocionadas, enquanto a Lin Xi chocada, se pergunta se isso é realmente surpreendente, e há quanto tempo ele evita vegetais para elas reagirem assim. Depois que ele conseguiu comer todas as cenouras, se voltou para ela e disse que também pode comer cenouras agora, e que ela não é a única que pode comê-los, mas ela pensa que isso não é o suficiente para lhe impressionar, então vai tentar outra coisa. Ela caminha em outra direção, então o rosto de Arsene fica terrivelmente distorcido. Ela pega um tomate, e ele pergunta se ela vai comer aquela fruta horrível que faz um líquido estranho explodir na sua boca, e ela pensa que é uma maneira bizarra de descrevê-lo. Ela começa a comer o tomate enquanto ele parece preocupado. Ela se pergunta se ele pode comer isso também, e o rosto de Arsene fica novamente distorcido. De repente, ele vira a cabeça olhando para as empregadas, elas logo começam a dizer que seria ótimo se o jovem mestre pudesse comer tomates também, e que elas nunca souberam que existem crianças que pudessem comer tomates, e diz que a senhorita Lin Xi é realmente incrível. Arsene pegou um pedaço de tomate com um garfo, e rapidamente o colocou na boca com uma expressão descontente, Lin Xi fica contente, e as empregadas comemoram, dizendo que ele também é incrível, Lin Xi observou, achando que isso é realmente muito bom. Daquele dia em diante, Arsene competiu com ela copiando tudo o que ela fazia, quando ela comia vegetais, Arsene comia vegetais também, quando ela tomou banho, ele tomou um banho completo também, e se sentia realmente refrescante. Ela apenas consertou alguns hábitos ruins, mas ele parece muito mais saudável agora, ele tinha um hábito doentio, um estilo de vida estúpido. Pensando bem, seu papel era curar Arsene, mesmo que ela pudesse curar todas as suas doenças com suas habilidades quando se tornar adulto, acha que se o corpo dele não ficar completamente saudável, pode ser inútil, Lin Xi olhou para Arsene com determinação. Ela acha que precisa garantir que Arsene esteja completamente saudável antes dela sair da mansão. E bom pessoal, essa é a história de hoje, deixem nos comentários o que achou para que eu saiba suas opiniões. Então, vejo vocês no próximo vídeo.